CVM volta atrás e reabre processo contra Binance por suposta oferta irregular no Brasil. A Comissão de Valores Mobiliários, CVM, voltou atrás e reabriu um processo administrativo sancionador contra Binance, maior exchange cripto do mundo, para investigar a suposta prática irregular da empresa no mercado de derivativos no Brasil, onde opera desde 2019. A CVM disse que o surgimento de novos fatos levou à reabertura do processo. A CVM não detalhou quais fatos são esses. O procedimento foi instaurado no ano passado e cita publicamente a Befintech Serviços de Tecnologia Limitada, empresa brasileira que tem a corretora cripto como sócia, segundo dados da Receita Federal do Brasil. O negócio, segundo informações sobre o processo disponibilizadas no site da autarquia, é suspeito de realizar oferta irregular de derivativos e atuar irregularmente como intermediário de valores mobiliários. A Binance já havia sido alvo de um processo administrativo em 2020 pelo mesmo motivo. A CVM, em ato declaratório publicado no dia 2 de junho daquele ano, afirmou ter identificado a oferta de contratos futuros na corretora, o que exigiria licença prévia do regulador. Em maio do ano passado, no entanto, o então presidente da CVM, Marcelo Barbosa, disse em esclarecimento no Senado que a ação contra o negócio havia sido suspensa porque a exchange teria parado de oferecer os produtos citados aos brasileiros. De acordo com informações públicas do processo reaberto, a Binance foi citada entre dezembro de 2022 e janeiro de 2023. No dia 28 de fevereiro, um termo de compromisso, um acordo com o objetivo de encerrar um processo administrativo, foi apresentado pela acusada ao regulador. O documento ainda está sendo analisado e a resposta será debatida em reunião do colegiado. Em nota, a autarquia também falou que, adicionalmente, ressaltamos que a empresa mencionada em sua demanda não possui registro para atuar nos mercados regulados pela CVM, dispostos na Lei 6.385-76. A acusação contra a Binance no Brasil é semelhante à feita nesta semana pela Commodity and Futures Trade Commission, CFTC, agência reguladora que supervisiona o mercado de derivativos nos Estados Unidos. O órgão norte-americano disse que a Exchange tem uma operação ilegal de derivativos no país e instrui clientes a burlarem a localização por meio de VPN, ferramenta que mascara o verdadeiro endereço IP de um usuário da internet. Processos que correm na justiça brasileira, bem como advogados que acompanham o assunto, mencionam que usuários no Brasil também têm acesso a produtos derivativos, o que poderia ser entendido como prática ilegal. Será que esses novos fatos podem prejudicar a Binance de operar aqui no Brasil? Deixe sua opinião nos comentários. Gostou do vídeo? Deixe seu like, inscreva no canal, e ative as notificações, para não perder nenhum vídeo novo aqui do canal.